Fala galera, bora mais um dia de pelada, hoje de Real Madrid, Neandre e Lunin Pô, fiquei na esperança do Courtois usar esse uniforme pelo menos uma vez na temporada Ele só usou o verde e o preto, filho da mãe Então é o uniforme do Lunin KNJ Amurales, olha quem voltou, Amurales tá de volta Sem proteções de dedo, não gosto muito de proteções Mas vamos lá peladinha aí, eu acho que vai ter duas, hein Hoje sim, acho que tem 7 jogadores ali de fora, então acho que hoje vai ter duas Então vamos torcer pra ter duas, que vai dar um vídeo muito grande Então vamos lá pra cima com o Real Madrid, Alamadri, vamos Boa galera, 1x0, toda pelagem tá começando na frente, né Vamos lá, manter isso daí, boa Essa pelada é curta, vai ter segunda, então acho que é meia hora ou 35 Então é bem curta, tem que segurar aqui Não é possível, dois chutes na trave seguido nosso, cara Que doideira Começamos já em defesaça, vamos Costuma bater nas costas e voltar pro gol, né Hoje começamos bem, diferente daquela última pelada, né Ela bateu na minha perna, entrou pro gol Essa foi na trave e saiu Boa 2x0, vamos A bola aqui, rasteira, passou raspando a trave, hein Tava com a visão encoberta, mas acho que tava ali Acho que se vem no gol, bate na trave ou batendo em mim Mas aquele moleque lá chuta muito, então tem que tá atento Que ele chuta muito forte mesmo e bem Boa Vai, 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 vai Isso, velho Isso, velho Boa, aqui Isso, velho Oisa aí Boa 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 Boal Boa É galera, mais uma defesaça, hein, tô inspirado hoje. Aí depois bola na área, eu preferi não sair, que era um lance perigoso, os caras estavam de costas, vocês sabem, é complicado, né? E aí depois, que lançamento, né? A dor tá melhorando, a dor vai e volta, é um negócio muito doido. Não erro não, pô, não erro não, outra pialada, outra assistência, hein. Essa deu uma dorzinha, mas valeu a assistência. É galera, mais uma, hein, defesaça com o pé esquerdo, cara, tamo bem demais, vamos lá. Mais um, caramba, vamos, 4x0, boa, vamos. É, foi embora o clean sheet, hein, dava essa não. Não adiantei nessa segunda, porque se eu adianto o cara ir me pegar na corrida, aí não tem chance de defesa. Então travei a base ali, o cara bateu bem, né, não tinha o que fazer. E vai, dentro, dois, dois, três, três gols, três minutos, pê. Duas defesadas, né? Primeiro chute rasteirinho, o cara fez o corta-luz, né? Tentando me enganar, defendi. E a segunda, de frente, né? Eu peguei de novo. Vamos lá que agora o jogo pegou fogo. Nossa, o time deu um apagão, tomou três gols em três minutos. Olha lá, na trave. Fizemos, boa! Bora, tamo tranquilo de novo. Na teoria, né? Não pode tomar mais gol. Ai, caraca, velho. Mais um lance bom, ré. Que peladão que tá, hein? Tá um jogaço, cara. Saímos na frente, parecia um jogo tranquilo. E de repente, em três minutos, eles chegaram. Já fizemos de novo, pra ficar mais tranquilo. Várias defesas, assistência, que jogão, hein? E tem mais, vai ter segunda. Caralho! Nossa senhora, mulher. Porra! Caralho! 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 Pô, galera, defesasse, não vou mentir pra vocês, não. Achei que ia ser gol. Porque ele chuta muito, mas fiz um milagre com o pé. E tem gente que critica a defesa com o pé. Até eu cair com essa mão aqui, já ia ter sido gol. Com o pé nessas bolas é muito mais rápido. Quem faz isso muito é o derreia. Eu sou fã do derreia, né? O Cacilhos também fazia muito. Olha os goleiros que eu sou fã. Mais um gol lá nosso, vamos? Aí, ó, se eu vou com a mão aqui, tomava o gol, a gente tava perdido no jogo. Ai, foi um pouquinho forte. Ai, foi um pouquinho forte. Caraca, velho, mandei um pouquinho forte. Foi na medida a mira. Coloquei muita força. Vou te falar, se eu mando um pouquinho menos de força e dominar, virar mais um gol, mais uma assistência. Cara, a quebrada foi linda. Mais um nosso, vamos, caramba! Reca, o braço também tô com força, hein? Lá no outro campo, apesar do campo ser pequeno, né, mas... Vamos colocar que eu tô com força. Vamos, gol, vamos, gol! É, hoje não é o tiro da ferida. É, hoje não é o tiro da ferida. Vai, gente, vai pra frente, viado, porra! É, hoje é o nosso dia. Se fosse outro dia, esses dois chutes era gol, hein? Caraca! Ô, Kaique, bem-vindo também, Kaique! A torcida pode cornetar, tá no direito. Boa! Boa, Gilles! Bem-vindo também, Kaique! A torcida pode cornetar, tá no direito. Boa! Boa, Gilles! Gilles! Ei! Trinta e sete! Acabou, acabou, acabou! Trinta e sete! Boa, galera, ganhamos e quase tomei outro gol aqui no final. Nós demos sorte pra caramba mesmo. Vamos lá trocar a bateria pra ir pra segunda. Bora, galera, segunda pelada. Se você é novo, se inscreva. Se você não se inscrever, vai tomar frango na próxima partida. E se se inscrever, vai fazer uma partida igual a minha primeira assistência. Fechei o gol. Então se inscreva aí, né? E vamos lá. Bora pra cima. Hoje com a NGA Muralhos. Então se você quer sua Muralhos, NGA Abril, NGA Evolution. Use o cupom FERRARI15 aí pra ter 15% de desconto. Vai estar o link passando aí, o link na descrição também, beleza? O site, no caso, passando aí, né? E vamos lá, camisa do Real Madrid dando sorte. Tô igual o Lunin mesmo, fechando o gol. E vamos pra cima, segunda pelada. E ó, se você tem alguma dificuldade como goleiro, você acha que eu posso te ajudar, clique aqui no link na descrição como ser o melhor goleiro. Que eu vou te ajudar com vários vídeos. Cara, tem muito vídeo ensinando muita coisa. inclusive como pegar pênaltis, né? Então clica no link aí na descrição. Bora, galera. Segunda pelada. Segunda pelada normalmente é mais longa e tem bem mais chute. Então se eu trabalhar na primeira, acredito que a segunda eu vou trabalhar bem mais. Vamos lá buscar a segunda vitória. Já começamos na frente de novo. Que golaço, cara. Goleiro nem mexeu. 1x0. Vamos. Tô com sorte pra caramba, hein? Outra na trave, hein? Caraca. Só prazer, só prazer, Azul. Só prazer. Aê! Caraca. Só prazer, só prazer, Azul. Só prazer. Vamos lá, galera. Segunda aí muda os times, né? Então, acho que vai estar mais difícil da gente conseguir a vitória. Mas, jogo é jogado, né? Vamos lá. Três, não. Três, não. Vai direto, cara. Uff! Valeu, olha. O 20 desde aqui é baixinho. Vai ficar mais ruim, não. Igual ele, né? Igual ele, né? Igual ele, né? Parece um rato com o caralho. Ah, viagem. Vai direto, meu garoto. Vai direto. Ô, Matheus. É, Matheus. 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 Quatro, quatro. Quatro, quatro. Quatro, quatro. Quatro, quatro. Vai verdade, Matheus? Ó o Hugo, hein, gente. Tô falando com você, rapaz. Mais gol. Mais gol. Tô falando com você, rapaz. É, galera. Milagre aqui de mão trocada e outra aqui que eu pulei. E agora eu vou te falar. Se fosse outro dia, eu já tinha tomado muito gol aqui. Hoje foi quatro ou cinco na trave, cara. Que isso. O jogador desviou contra que bateu na trave, cara. Que doideira. Aí depois eu fiz um milagre, né, cara? De mão trocada. Que isso. Hoje eu tô on fire mesmo. Mas tô com muita sorte também. Fecha, fecha, fecha. Se curta. Se curta, mano. É, isso aí foi bem, né? Passou debaixo da minha mão. Difícil. Uma hora a gente ia tomar mesmo, né? Não tem sorte que aguente, não. Chute toda hora, não. E as trapeladas eu vou trabalhar muito. Já trabalhei muito, né? Mas vou trabalhar mais ainda. Mais uma, né? Vocês estão vendo esse canhoto aí? Joga muito. A gente foi campeão junto em Bicas. É melhor jogar a favor do que contra, mas... Fazer o quê, né? Tamo sofrendo hoje. Que jogada. Golaço, empatamos. Vamos lá. Bora. Parou na minha frente. Eu não vi, cara. Vocês viram? Ainda fui meio torto. Ainda quase tirei essa bola ainda. Se eu tiro, essa é a defesa mais difícil da noite. Porque não vi nada mesmo, não, cara. Fui na adivinhação. É difícil. Ninguém acompanhou. Cavadinha é mérito do cara, né? Golaço, não tem jeito. Ali é difícil. Não tem como você esperar cavadinha. Porque se você esperar cavadinha, você fica mais alto. Aí fica fácil do cara chutar por baixo do oceano. Não tem jeito. Boa. Gol nosso. Tamo no jogo ainda. Vamos lá, vamos lá. E ó, se você tá assistindo até agora porque você gosta muito do canal, então comente aí. Matheus, tô aqui. Pra eu ver quem tá presente assistindo até o final dos vídeos aí. Então comente aí. Você tá vendo, comente aí. Matheus, tô aqui. Ai, caraca, velho. Passou perto do gol lá, cara. Ia ser um gol lá de cocanhar. Passou raspando a trave. O azul tá todo aqui, cara. Não valeu a defesa porque foi falta, né? Mais um lance de sorte e habilidade ali misturado, né? Bateu no meio da minha mão, bateu no travessão e foi pra fora. Ah, não, cara. Valeu, Hugo. Pô, essa eu dei azar. Foi cara a cara, mas raspou na minha mão. Achei que eu ia pegar, cara. Essa eu achei que eu ia defender. Que merda, mas acontece, né? Não tem como acertar 100%. Pô, isolaram as duas bolas boas e vai ser aquela da pênalti horrorosa. Nossa senhora. Agora que eu vou sofrer, meu. É, cansou nosso time, né? O cara ali corre pra caramba. Tá difícil aí. Pô, a gente não chuta lá no gol, a gente não marca mais. Caraca, tá difícil. O que jogamos na primeira, não, meu tio. O que vale mesmo é a primeira, né? Bom mesmo é ganhar a primeira. Mas melhor ainda é ganhar as duas, né? Mas não tem como, né? Difícil. É, galera. Isso aí. Acabou, né? Nosso time já não tá aguentando. Isso aí, teve bom. Muitas defesas. Deixa o like aí. Valeu, tamo junto.